Fala galera, mais um vídeo de canal Pedro e Mani Meu, eu sou o Pedro e galera no vídeo de hoje, galera Nós vamos fazer um vídeo meio diferente aqui Que agora eu estou fazendo vídeo de videogame Vamos fazer um vídeo de provando salgado bom, sabe? Isso aqui, isso aqui é o Mateus aqui, ó Quis, quis trazer do Moisés Calma Quis trazer do Moisés, era pra fazer vídeo De Dorito De Doritos Agora eu vou ter que, ah é, eu te deixo tudo na canela Pronto, não, 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 não desarruma, cara, sério É o contrário ou é assim, não? É o contrário Ah, deixe mesmo Então a gente vai começar a provar Doritos que menos arde, né? Tu separou direito o que menos arde? Então tipo, esse aqui, ó, que é o primeiro, arde menos Esse aqui arde um pouco Patrocina nós Isso aqui arde muito Isso aqui arde muito, muito E esse aqui, vocês sabem, né? Mata Tá bom já, Mateus É como, assim ou assim? É assim Pior, é isso, né? Só quero comer É, a gente só quer comer Não, eu tenho que ficar aí, Mateus Eu tenho que aparecer o canal Não, é sério Pode ficar aqui Tá, a gente vai começar a provar isso aqui Não, eu também Vai morrer, Mateus Nem se o cheiro é bom O cheiro é bom, ó, sente Eu vou comer Não, eu não faço assim Hum, cheiro é bom, mano Comendo, comendo Que nem, que nem Eu comi Caraca, é bom pra caraca Hum, ó No final Tem gostinho de barbecue Lógico, né? Do barbecue Vai ter gosto de banana Tá bom? Hum, aprovado Pode comprar Não tem gosto de nada Hum, agora Vamos pra esse aqui, ó O tradicional De queijo natto Sabe que depois a gente vai ter Comer isso aqui tudo, né? Aham É aí, esses dois Esses três da vida Normal, né? Quem te esconde? Deixa eu fechar, fecha aí Dá pra eles fechar Fecha aí, galera Hum, bom Hum, bocão É mesmo Chega Agora esse Tem dia que eu tava jogando Arde um pouquinho Tem um dia que eu tô jogando um vídeo Eu ganho com o Matheus Eu tava comendo isso Ele tava comendo isso aqui Ele falou que é bom Vamos ver No começo Putz grila, olha o cheiro Não, mas olha No começo é bom Mas depois arde, tá? Calma aí Pega a água lá Eu vou dar um corte aqui E pega a água lá Galera, eu peguei um pouco d'água, né? Porque a gente vai começar Comer os Ardidos Você é mó bom, tá? É, pra ele é normal Olha Ó, ó, ó Que coisa bonita Pode comer? Pode O cheiro é, cara O cheiro é muito bom Mas Abaixa aí, cara Não senti nada aqui, ó Galera, deu um erro técnico aqui, rapidão Comer um monte pra tu ver Aí ele comeu um monte e ardeu Só não, fica aqui Pode ficar aqui, cara Só um bolinho Tá, eu dei uma mordida, vocês viram Até agora não deu nada É bom, não dá Come um monte de uma vez Agora eu espero Pega Ah Ah Mano Sério, eu arde pra cacete isso É mó bom, mas ótimo Tá, galera Eu tô encurtando o vídeo Porque eu só posso gravar sete minutos Mas, cara Sério Se tu comprar Um desse aqui, ó Doritos Rich Heavy Primeiro barbecue Depois calor Mano, cheira Cheiro ruim Forte Deixa de barbecue É bom Minha boca tá ardendo ainda, Doritos Mas tem muito gosto de barbecue É bom Aprovado Mas acho que sente com o meu monte Valeu Ah Não Só foi bolinho Sai do quarto e pegou água Caraca, arde pra cacete, galera Sério, sério Mano Cacete Pronto Mike Ele quer comer Doritos também Rapidão, já volto Galera, voltamos Eu bebi água Pra cacete Minha boca tá Ardendo Tá ardendo pra cacete Cara Se a gente fizer Que esse aqui For pior Cara Sim Deixa água do teu lado Sério Deixa água do teu lado Matheus Toma Olha aqui o Doritos Como é que é Meu Deus Caraca, mano Sério É porque vocês não estão conseguindo olhar de perto Mas é vermelho pra cacete Olha isso Tira Olha isso Mano Mano Olha isso Mano Vai acabar o vídeo Vocês lá Pô Então galera Esse foi o vídeo Já É Eu Eu